Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, como é que vocês estão por aí? Por aqui estou bem, graças a Deus. Tinta-feira, duas e alguma coisinha da tarde. Começando esse vlog pra vocês aí, pra mostrar um pouquinho do nosso dia. Gravei um takezinho, alguns takezinhos pra vocês verem a nossa manhã. A gente foi pra praia, a gente tava ali no Julião e pensa como tava bom. Gente, deu pra aproveitar muito a água, o dia lindo. Então a gente aproveitou bastante. Agora estamos aqui na casa da Demi, a prima maravilhosa. Ela já apareceu aqui no canal, mas não tá querendo aparecer muito hoje, tá bom? Mas a gente veio procurar rango. Eu tô aqui só observando, na verdade, né? Enquanto elas estão fazendo ali. E eu vou gravar pra vocês aí um pouquinho do meu dia. Bom, espero que vocês gostem aí da minha companhia. Se gostarem, clica no gostei, se inscreve, comenta e bora. Tchau! Olha que chique o rango, gente! Macarrão com queijo. Aí aqui é o que? Frango desossado. Uma saladinha de couve. É couve, né? Almeirão. Almeirão e suco. Bom apetite, família! Alguns dias depois, sabadão, quase 8 horas da manhã. Cá estamos nós no posto de gasolina, ele veio reabastecer. E aí a gente tá indo lá em São Sebastião, a cidade aqui vizinha, né? Ele disse que quer fazer umas compras. Aí cá estamos nós indo, né? Vou gravar pra vocês aí um pouquinho. Me perdoem, porque aquele dia eu gravei bem pouquinho coisa pra vocês, né? A gente ficou conversando tanto que eu esquecia de gravar, pra vocês terem noção, tá? E é isso. Bora lá, o dia tá lindo hoje. Vamos ver no que vai dar esse dia aí. Bora lá. Viemos aqui no mercado tomar um café, gente. Não tem nem nada. Olha o café fit da gata. Burinho de carne e suco de lá na Rua da Cacerola. Chique bem. Fique de merda. Olha o da manhã, ó. Vou pôr. Tá bom? Nossa. Aí sim, hein? Não vai? Bota, cachorro. Tá bom. Tá bom. O que é que eu tô voltando? Chegamos aqui em São Sebastião. A gente tava em Caraguá, né? Lá no Mercadão, no Atacadão. Agora chegamos aqui em São Sebastião, vamos ver o que a gente vai fazer. O dia tá lindo, 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 gente. Um solzão. Chegamos aqui na casa Busa, acho que é Busa que fala, que é de roupa de cama, tapete, essas coisas, sabe? Só vim acompanhar mesmo, né? Vê o que ele vai comprar depois. Ó, ele pegou até agora a capa de sofá, R$105,90. Ó, Tim, tá dando uma olhadinha nas capas de, como fala, almofada, né? Aí a moça foi ver se tem mais desse modelinho aqui. Aí ele tá vendo o cobre-leite, que tem um monte ali, ó. E aqui as capas de almofada. Ela foi ver se tem desse aqui, mas igualzinho. Se não tiver, fazer meio que a composição, entendeu? Com cor que combina, ó. Tipo, o marrom, o amarelinho, tem umas partes que tem meio azulzinho, entendeu? Todos esses são jogos de cozinha. Saímos da loja lá de coisa de roupa de cama, viemos aqui na loja de cansado. Ele veio olhar um sapatinho pra ele e eu vou olhar um pra mim também, um starzinho branco. E dos tempos que eu tô namorando. Esse vai ficar bom, né? Porque eu já tenho, basicamente, um tênis, que é o tênis de academia. E quando eu vou sair, mais bonitinha, às vezes não tem. Tem esse aqui, que é aquele que nós vimos, né? E eu tenho um quarentena aí em cima também. Tem alguma meia aí? Esse aí tá bonito. Esse, né? Esse aqui nada a ver. Ah, o outro é maravilhoso. Tinha pedido um all-starzinho, ele falou que não tinha meu número, foi ver se tem um número maior. Aí ele trouxe esse aqui pra eu experimentar, gente. Não sei se eu curti a cor, mas o modelinho dele... Olha que lindo, da Puma. Lindo, né? E aí, ó, tô namorando essa bolsinha aqui, ó. Olha que linda. Tá 109. Ela é borrachadinha, é bom que quando suja, assim, é facinho de limpar, sabe? E bem espaçosa. Amei. Tem esse detalhe. Aí aqui tá... É 109 mesmo. 109,99. Tô achando que ela vai, hein? Não gostei da cor, só. É, criança. Pausa pra encher o bucho, né, time? Ele comprou umas coisas lá, depois eu mostro pra vocês. A maioria é roupa de cama. Aí na loja de calçado lá, ele comprou um calçado. Eu comprei um calçado e uma bolsa. Tá bom? E agora, paramos aqui pra almoçar. Peguei pra variar um... Uma par mediana. Ai, gente. De novo. Pra variar um pouquinho. Pensa no calor. Deve pedir um suco de laranja. E é nóis. Esperar agora, né? Tchau, obrigada. Ó, o lugar que a gente veio almoçar é esse aqui, gente. Cantinho dos Amigos. Fica bem aqui na rua da praia. Em São Sebastião, ó. Tem um monte de barzinho, de lacionete. Tudo. Vamos ver se é bom, né? Como eu disse, eu pedi a par mediana pra variar. Não tem muita diferença, né? Mas vamos ver, né? E, gente. Batata, arroz, carnona. O dele tá bonito. Tá bom também. Já peguei um pedacinho ali. O dele é filé de peixe com molho de camarão, tá? E aí pedimos um feijãozinho, né? Porque pra mim é bom um feijãozinho. E bora comer. Tá bom. Já experimentei. Já dei uma bocada aqui. Deixa eu mostrar pra vocês uma parte das compras. Essas daqui vão ficar aqui nessa casa. Então, como a gente tirou do carro, vou mostrar pra vocês, tá? Aqui, ó. Ele comprou três jogos de... Três? Ah, não. Dois. Dois jogos de tapete, tá? Uma passadeira e dois tapetinhos. R$79,90 a cada. Que é essa estampa de... Floral, né? Floral não. De folhas. E aí aqui tem desses outros tapetinhos que são... Desse tecido que eu não sei falar antes. Qual é o nome? Enfim. Desses aqui pra pôr na porta da casa. Aí foi R$55,90 a cada. Ele pegou três também, tá? Aí aqui o jogo de cama... Jogo de cama. Jogo de sofá. De capa. Na cor vinho. Achei linda essa cor aqui, ó. Aí esse aqui foi R$105,00. R$105,90. E aí aqui tem almofadinhas. Comprou a capa e o enchimento, tá? Duas nessa tom palha. E... Nessa estampa aqui, ó. Linda de papagaio. Que tal? Foi cinco dessas aqui. Tá bom? Aí o que tá aqui... Dessa loja que tá faltando, que a gente não mostrou, é o jogo de cama, mas que vai pra outra casa lá. Almoçamos, graças a Deus. Tava uma delícia. Eu mostrei pra vocês. A gente almoçou lá em São Sebastião, né? Aí chegamos aqui na ilha. E aí o boy já foi direto resolver um B.O. E do funcionário dele. Vim aqui com ele. Ele foi lá com o funcionário, o irmão dele e tal. E aí eu tô aqui no carro. Mas... Enfim. Só pra falar pra vocês. Tchau, 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 tchau. Vida é difícil, né, gente? Gente, domingo, agora é uma hora da tarde, levantamos, tomamos um café e viemos aqui pra praia, igual aquele meme, vou pra praia. A gente vai aqui na Praia do Sino, tá? Esse bió tá lindo, amanheceu já quente, esquenta aquele jeito, até pra dormir hoje foi difícil, fez bastante calor. Gente, bora aproveitar um clique, né, time? Olha aí como é que tá, chapada, hein? Já tá ali, ó, não tem quase nenhuma nuvem no céu. Olha aí, galera, pedimos aqui almoço, esqueci o nome do prato, filé ao molho, não sei lá lá, mas arroz, aí a carne, com esse molho e batata, e pedimos um feijão separado, né? Já peguei um pouquinho do molho ali, tá bom, hein? Quase seis horas, cá estamos nós ainda na praia. E aí, ó, humildão, gente, o almoço tava muito bom, muito bom mesmo, só tava um pouquinho frio, mas tava ótimo. E aí, ficamos aqui bestando, daí chegou uma galerinha aqui, a gente ficou conversando, até pouquinho também indo embora, né? Amores, fiquei devendo de mostrar pra vocês, né, minhas comprinhas lá no Encaraguá, né? Ganhei do boy aqui, ó, peguei esse tênis, maravilhoso que eu tava namorando ele há um tempinho, porque ele combina com tudo, né, gente? O Converse, não sei como se pronuncia, o All Star Converse, Converse. E eu achei ele lindo, confesso que eu fiquei na dúvida, desse de tecidinho pro de corinho. Eu fui na intenção de pegar o de corinho, porém, eu não achei ele muito confortável, tá? Porque por ele ser bem durinho, essa parte aqui ficou pegando muito no meu pé e essa parte aqui também, tá? Que dela fica muito rígida, daí fica incomodando. Então, em questão de conforto, preferi pegar o de paninho mesmo. Ele é um pouquinho mais difícil de manter a limpeza, né, digamos que assim, mas é muito mais confortável, né? Aí eu peguei no tamanho 37 e eu amei, 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 como eu disse, combina com tudo, né? Então, faz tempinho que eu queria um tênis desse. E aí, esse aqui foi 229, se eu não me engano, tá? E aí, essa bolsinha também, que eu amei, gente, eu tô apaixonada por essa bolsa. Olha só que coisa mais linda! Eu acho que eu mostrei pra vocês aí, né, os detalhes dela, mas ela é meio emborrachada. Ela é meio, não, ela é emborrachadinha, então é super fácil de limpar. Tinha em várias cores, preta, laranja, rosa. E aí, eu resolvi pegar essa creme aqui, que eu já tenho uma preta, né? E aí, essa daqui eu achei linda. Daí, tem esse detalhezinho aqui na alcinha. Aí, a alcinha dela é diferente, ou não? É assim que você consegue ajustar também. Olha, coloquei meu celular e a minha carteira aqui, pra vocês terem noção de espaço, né, do tamanho dela. Vou colocar minha mão aqui, ó, pra vocês verem. É dessa marca Santa Bela, não conhecia, tá? Mas eu amei. E aí, essa daqui, na notinha tava R$109, mas ela passou por R$99,90. Tá bom? Então, o que vocês acharam? Eu amei meus presentes. Meu lookinho aqui não tá nada combinando, mas é pra eu ficar aqui em casa mesmo. E olha só. Ai, gente, eu tô apaixonada. Nossa, amei demais essa bolsa. Demais, demais mesmo. Como vocês sabem, eu só tenho uma que eu comprei no Brás, né? E ela tá toda tadinha, toda ferrada. E agora eu tenho essa daqui pra eu desfilar. Quero ver se eu invisto um pouquinho mais em bolsas também, né? Porque é uma coisa que eu uso demais, demais, demais mesmo. Tchau, obrigada. Vou finalizar esse vlog com vocês, mas antes, quero pedir perdão pra vocês aí, por esse vlog meio picado. E é o seguinte, galera, não pensem que a minha vida é 100% maravilha, tá? E aí, quando eu tô meio assim, tem dias que são, né, mais capengas do que o outro. Nesses dias, eu prefiro não gravar muito pra vocês. Porque eu prefiro esperar do que vir aqui, tristinha, né, e gravar pra vocês. Então, por isso que às vezes eu sumo, mas eu apareço. Porque tem coisas que eu prefiro não expor tanto, sabe? Os dias que a gente não tá bem. Então, peço que vocês me entendam, né? Porque a vida de ninguém é 100% perfeita. E eu tento aqui no canal compartilhar minha rotina com vocês. Mas uma rotina legal, né? Assim, vídeos que sejam legais de assistir, não pra baixo. Porque eu sei que tem muita gente que me acompanha que se alegra. Então, eu não quero vir aqui trazer, ai, quando eu tiver meio pra baixo. Enfim, então, eu espero que vocês me entendam, tá bom? Graças a Deus tá tudo bem, mas como eu falei, a vida de ninguém é 100%. Então, os dias que eu estou meio pra baixo, eu prefiro não gravar, tá bom? Então, é isso. Muito obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, ó, clica no gostei, se inscreve aqui embaixo. Se você não for inscrito, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!